O agosto é conhecido como o mês do desgosto, mas também é o mês dos ventos mais fortes aqui no Nordeste Oriental, tendência para o Nordeste Oriental, essa faixa nossa, faixa costeira, faixa da zona da mata. Mas por que os ventos são tão fortes aqui no mês de agosto? Tudo isso está associado a um sistema atmosférico que nós chamamos de anticiclone. Esse círculo aqui está, grosso modo, delimitando esse anticiclone. Então é um centro de altas pressões. E o vento, ele se desloca sempre de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Quanto maior a diferença entre um centro de altas pressões e um centro de baixas pressões, maior a velocidade dos ventos. Por exemplo, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma pressão que esteve em 1.020 milibares. Ela é muito alta, porque em média a pressão é de 1.013 milibares no nível do mar. Então esse sistema de altas pressões gerou, esse e gera sempre, ventos que se deslocam mais ou menos assim no sentido anti-horário, como está aqui representado no desenho. Mas só que esses ventos, que são chamados de ventos alíseos, esses ventos adquiriram mais energia por conta dessa diferença de pressão. E aí esses fluxos começaram durante o mês de julho e o mês de agosto cada vez mais fortes. Chegou a 40 km por hora, 37 km, 47 e assim por diante. E isso repercutiu onde? Isso repercutiu na massa oceânica. Porque se tem um fluxo de ventos sobre a massa oceânica, que na verdade é energia que está sendo transmitida, e aí a água ela reage com a formação de ondas. Ventos mais fortes, ondas mais fortes. E também uma coisa importante é que essas ondas, elas estão de acordo com o fluxo de ar. Como o fluxo de ar dos alíseos que atingem o Recife são fluxos de sudeste e este, as ondas acompanharam esse fenômeno. E o que isso acarretou? Primeiro, acarretou que em algumas áreas do litoral pernambucano, houve uma aceleração da erosão. E quando há erosão, a retirada de sedimentos. Então nós tivemos em Olinda, agora, ondas muito fortes, ondas chegaram a 3 metros ou mais, arrancaram da área submarina baixa, na praia propriamente dita, aquela areia, e aquela areia foi jogada para o calçadão, vamos chamar assim, ou aquela rodovia, a rua Avenida Marcos Freire, desculpem, a Avenida Marcos Freire ficou lotada de sedimentos arenosos. Isso é bom ou não? Isso é ruim, porque quando há retirada de areia da praia, a praia começa a emagrecer. O ideal, em áreas que estão sendo erodidas, é que se tenha mais areia para que a praia engorde e diminua o processo de erosão.